Ai, tá bom, chega de Botol. Agora vai funcionar, né? Vambora. De novo. Agora sim, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Kiki Butolski. Vambora. Tudo começa com o avô do Kiki. Ele que, apesar de parecer chato e entediante quando está velho, na verdade era muito parecido com o Kiki quando era criança. A sua habilidade em entregar jornais era tão grande que acaba chamando a atenção do próprio exército que o convoca para uma missão super secreta com um espião militar. Seu objetivo era impedir que o suco de guepardo chegasse até as mãos erradas do ditador. Afinal, o suco era muito poderoso e causaria um grande... O ditador era o Brad. O Brad é o irmão do cara. Depois de uma aventura extremamente épica, enfrentando exércitos e até um tanque de guerra, ele consegue concluir a sua missão com sucesso. De adulto, ele acabaria tendo um filho, Harold Butolski, que não puxou nada da sua radicalidade. Ele era apenas um menino comum que se tornaria um bom pai de família. Afinal, a sua esposa, Rony Butolski, é quem honraria toda a parte aventureira da família. Tendo um alter egg conhecida como Rony Splash, ela fazia acrobacias em seu jet ski e uma vez tentou quebrar o recorde de velocidade sobre a água em um evento que quase todos de Mellow Brook estavam presentes. Porém, acabou tendo uma câimbra nas mãos e não foi capaz de completá-la. Depois disso, ela se aposentou dessa vida que seria um segredo para sua família para também começar a cuidar dos seus três filhos. Brad Butolski sendo o mais velho deles, porém um dos menos responsáveis e relaxado. E apesar de ele achar que ele é muito popular e sempre ficar azarando todas as meninas, as pessoas o veem mais como um fracassado mesmo. Já a Brianna é a irmã mais nova do Kiki. Com isso, já sabemos que ela é extremamente mimada e consegue tudo que ela quer. Vulgo psicopata, sociopata, arrombada, maluca, doente, esquizofrênica, narcisista. Não tem mais adjetivos. Tá bom já, né? Sempre que pode estar irritando seus irmãos e manipulando para tudo sair do jeito que ela quer. E ela se inspira muito numa atriz chamada Tina. O que inspira a participar de concursos de talento e também de beleza, afirmando ser a número um queridinha dos seus pais. E por fim, temos o nosso protagonista. Kiki! Kiki, você tá legal! Não é apenas dor. Gumb. Clarence, mais conhecido como Kiki Butolski, desde muito cedo, e do lado aventureiro do seu avô e da sua mãe, ganhando seu capacete como símbolo de tudo isso. Tô no ódio, hein? De oito e meia da noite, nada da escola fazia parte dela. Meu irmão, não tem o que eu fazer por você. Pensa em relaxar. Relaxa aqui com essas coisas aqui. formando parte da sua própria identidade. Sem ele, ele não se sentia um acrobata. E a sua mãe acaba percebendo essa sua inspiração e resolve confeccionar todo o uniforme que combinaria com o capacete. Chuta Butolski! Com forma de incentivar o seu filho nesse ramo. Ganhando também todos os seus brinquedos mais radicais, como o triciclo, patinete, skate e sua bicicleta. Inicialmente, ele com seu irmão Brad até que se davam muito bem. Eles eram praticamente melhores amigos. Só que em algum ponto, provavelmente pelo Brad estar se tornando um adolescente, isso se inverte e eles começam a se odiar muito. Tornando-se os piores inimigos. Mas para a sorte do Kiki, ele também conheceria em sua infância o Gunter Magnusson. Peraí, tu iria lá hoje? Engie, tô jantando coca e coxinha. Isso! Muito bem, não vai passar dos 30. Muito bom, muito bom mesmo. Faz isso mesmo. Muito bom. Um garoto de origem nórdica com coração gigantesco que se tornaria o melhor amigo do Kiki. Eles se tornariam praticamente inseparáveis e fariam de tudo para continuarem juntos. Inclusive, quando os pais do Gunter... Eu tô jantando, falando desse Sprite, gente... Eu te dei, você precisa lanchar. Não era pra jantar isso, não. Nossa! Quase tem que voltar para a sua terra por conta de problemas com o seu negócio. É o Kiki que vai lá e transforma tudo para poder continuar com o seu melhor amigo. E eles tinham o seu lugar favorito que era embaixo da ponte onde passavam seus melhores momentos relaxando e treinando novas acrobacias do Kiki. Mas, além disso, ele também era o seu coordenador de dublê. Estando sempre ao seu lado e o apoiando em tudo que ele fazia. Principalmente quando as coisas dão errado ou são muito difíceis de fazer. Como a vez em que o Kiki queria descer o penhasco da morte e todos estavam zumbando da cara dele. Ah, ah, ah. Desceu o pedaço da morte numa mesa de... numa tábua de passar roupa. Tábua de passar roupa, leite. Piro. Por querer fazer isso. E sim, ele acaba falhando na sua primeira descida. E todos, principalmente o seu irmão Brad é o mais sarro dele ainda. Porém, pela sua incrível persistência e também pela ajuda do Gunter ele tenta por uma segunda vez e acaba tendo sucesso. Fechando a boca de todos que disseram que ele não iria conseguir. E acontece que esse penhasco ficou conhecido pela morte do maior skatista de todos os tempos o Dave. Uma lenda do esporte extremo que era uma das maiores inspirações do Kik. Outra grande inspiração nesse mesmo sentido era Boom McConnor. Um cara que arriscava a sua vida pra fazer acrobacias malucas. Sim, o cara subiu tanto que ele vai usar o skit no avião. Desenhos, não é mesmo? End julgando eu, a meluquinha e ele comendo miojo de noite sem dúvidas não passa desvinte. Eu tô... comendo miojo só pra tentar melhorar a garganta pra fazer live. Se você tem algum argumento bom pra poder tá comendo coxinha oito e meia da noite aí eu deixo passar. Era a coisa mais próxima de sopa que eu podia tomar. Não era pra explanar a minha idade não, mas muito obrigado. Muito obrigado. Não vai ganhar moderador, Max. pra sentir a adrenalina do momento. Outra inspiração era o Mike Bike Suja. Um piloto de motocross que entrou pra uma espécie de Guinness Book por conseguir quebrar o maior número de ossos em uma única queda. E outro ídolo é o Rock Callahan. Sendo um ator super radical de filmes de ação com um pouco de sobrenatural como é o caso de motocross zumbi em que ele é o ator principal. E por fim... Rock Callahan é bem dizer ou The Rock ou o Vin Diesel. Escolha seu herói. Talvez a maior inspiração para o Kiki Butolsky seria o Billy Stumps. Um lendário piloto de caminhões mon... Meu argumento é preguiça. Esse é meu argumento. Procede? Aguarde um instante enquanto estamos processando o seu argumento. E o resultado é... Banido. ...monstro que de tanta malquice que ele já fez na sua vida ele acabou perdendo um dos seus braços. Para ter noção ele também tem um recorde de fazer uma acrobacia no ar com... Salve para o cachorro do Naguete. Um caminhão gigantesco tendo a maior quantidade de rodas. E o sonho do Kiki Claro era conhecer os seus ídolos. Porém, em uma oportunidade que ele teve para conhecer o Billy Stumps ele acabou dormindo e o Gunther sabia o quanto aquilo era importante para ele. Assim, eles recorrem a uma promoção da Shita Shang. Uma bebida energética feita com suor de leopardo. Precursor da Monster. Falo mesmo. Kiki é escondido uma chave que daria a oportunidade de andar junto com o Billy Stumps. Assim, os dois juntos bebem a maior quantidade possível dessa bebida e felizmente conseguem achar a chave. Realizando um dos maiores sonhos do Kiki que aproveitou seu momento até o último segundo. Mas a vida do Kiki não era só flores e amizades. Pelo seu estilo de vida ele chamava muita atenção o que criaria diversos haters inimigos e até mesmo fãs que eram bem assustadores. Como é o caso do seu primo Kyle que gosta muito dele porém ele é muito chato tagarela e extremamente estúpido o que acaba sempre atrapalhando as manobras do Kiki Manda um salve pro meu urso o Willy tá assistindo É, salve pro Willy eu acho É isso O Willy Nem sabia que você tinha um urso Aí já claro me cobrando aqui me ligando É o que você tá devendo É isso E isso o deixa completamente sem paciência Mas depois de ver que o Kyle realmente o admira demais e que acaba sendo desse jeito pelos problemas que ele tem em casa com seus pais ausentes ele acaba vendo melhor o lado do seu primo E outra fã aficionada do Kiki é a Jack Walkerman que acaba se mudando para o bairro dele e ficando completamente obcecada O Kiki de início gosta que ela seja sua fã porém depois percebe que era um nível completamente assustador e problemático Mas por fim ele também acaba vendo o outro lado dela de que por sempre estar se mudando e ter uma personalidade um pouco difícil ela nunca teve nenhum amigo de verdade E assim ele decide fazer com que a festa que inicialmente só ele estava convidado acabasse sendo inesquecível para ela Já outros Obrigado é o polvinho que ganhei Polvinho? Não era urso? Enfim salve pro William Não vou pagar não taxaram a minha Shopee claro não vai pagar mas o Kiki claro tem a ver com a Shopee o que tu tá falando essa coxinha essa coxinha é de hoje essa coxinha tem 3 dias hein Vem lá Vem lá é o pão quer dizer é o pão é o pão olha eu tô acreditando desculpa mas é completamente crível Não tem nada a ver Mas se não tivesse taxado o meu shopping Eu ia pagar Não tem nada a ver A com B Ai 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 Não podemos nos esquecer da Kendall Perkins Uma garota muito perfeitinha Que é extremamente inteligente Ama a elegância E odeia quebrar as regras E pelo fato dela querer se focar tanto nos estudos Ela acaba odiando o Kiki Por sempre atrapalhar isso E ela amava irritá-lo Principalmente o chamando pelo seu nome verdadeiro Clarice E essa relação acaba se tornando Um lance de amor e ódio Porque ao mesmo tempo que ela odiava Esse seu lado Ela no fundo admirava É o bad boy dela Só de comentá-los Ela fica quente E úmido Bichinho de pelúcia Entendo, entendo O Willy é um bom rapaz O que ele fazia E também ele era um dos únicos Que ela poderia conversar livremente E a química entre os dois Acaba crescendo muito Quando eles tem que performar uma dança E resolvem mesclar a elegância da Kendall Com a parte selvagem do Kiki O que acaba dando muito certo E outra vez Quando o Kiki estava fugindo no cinema Ele acaba beijando a Kendall Para se disfarçar O que ela acaba gostando Mas ele fica todo enojado Só que no fundo Ela sabe que ele também gosta dela Então ela decide começar a fazer ciúmes Para ele Saindo com o bobão do Ronaldo Que claramente Ela não gosta dele Afinal Ela é um nerd Que se acha E não tem graça nenhuma E ele acaba percebendo E céu Né 100% E céu É isso Sendo que ela gosta mais do Kiki E ao invés de sair dessa Ele decide pedir ajuda Para o Butowski Que em troca dele ajudá-lo Com a sua ciência Para ganhar um concurso Teria aulas de como se tornar Mais radical O que acabaria dando certo E a Kendall começa a gostar mais dele Tanto que iria buscar uma seiva Que seria o presente de aniversário Para o Ronaldo Só que o destino literalmente Uniria ela com o Kiki Mais uma vez Afinal essa seiva acabou grudando A mão dos dois E eles tinham que se separar Antes que o aniversário Do Ronaldo começasse Então depois de muito perrengue E um zoando com a cara do outro E até mesmo se beijando novamente Para que o Ronaldo não os vissem Eles finalmente conseguem usar o diluente Para se soltar Mas a química dos dois no final Realmente era inexplicável Porém o Kiki não queria admitir Os seus sentimentos por ela Tanto é que em outra oportunidade Quando eles estavam ensinando Uma peça de Romeo e Julieta O Ronaldo acaba sendo atingido E fica desmaiado E o Kiki deve entrar no seu lugar E encenar um beijo junto com a Kendall Não, você não é Você não é o Kiki Butovsky O Kiki Butovsky sai de casa O Kiki Butovsky anda de skate O Kiki Butovsky anda de bicicleta O Kiki Butovsky até vai para a escola Então eu acho que não Ele acaba surtando nesse momento E propositalmente também faz com que ele seja atingido E desmaie Mas com o tempo Seu coraçãozinho acabaria ficando mais amolecido Principalmente ao ver que a Kendall Tinha sim habilidades para realizar manobras Isso mexeu com ele de verdade Mas não só de romance O Kiki Butovsky As suas aventuras eram muitas Devemos destacar aqui o papel do Wade Um trabalhador do posto de gasolina Que era um dos maiores parceiros Do Kiki e do Gunther E sempre estavam lá Usando tudo o que eles podiam E o Wade sempre ajudava eles Consertando coisas O Wade é maravilhoso E dentre as suas maiores aventuras Estava quando ele foi atrás do skate Do Dave o Homem Morto Que tinha colocado em uma caverna Cheia de armadilhas mortais E desafios que apenas um digno destemido Conseguiria passar E claro que o Kiki junto com o Gunther Conseguiriam isso Essa parte é muito específica Que ele foi molido pelo rato Conseguiria passar Ele aparece do outro lado E o amigo dele fala Kiki, como você conseguiu sair de lá Claro que o Kiki Ele Eu não quero falar nisso E é essa a cena Eu quero que vocês Não, na verdade eu não quero que vocês imaginem Fica aí Fica aí com você Junto com o Gunther conseguiriam isso Porém o prêmio final Tá vendo o que que tá escrito ali No skate do cara Da lenda do desenho Fique na escola Stay in school Fique na escola O skatista Escreveu isso O final ainda mais valioso Seria de descobrir que o Dave ainda estava vivo Conhecendo um dos seus maiores ídolos E descobrindo que ele apenas forjou a sua morte Para fugir da sua fama Que ele já estava bem Eu não acho que você não deixou para muito tarde Não É Tá bem Tá bem de noite Eu acho que eu teria ido Ainda tendo ver isso de manhã Ah tá Eu já teria ido Não sei Mas boa sorte com isso Bem cansado E começaram a viver uma vida tranquila Que ele sempre quis Depois disso Ele acaba indo até a casa do seu avô E a princípio ele o acha super chato E sem graça Até descobrir toda a história da sua infância Quando ele acabou se tornando um espião militar E ajudou a acabar com a tirania do ditador E o Kiki fica muito animado e feliz com a sua história Porém não era só o seu avô Ele também acaba descobrindo o passado e a identidade da sua mãe Ficando muito empolgado e pedindo para ela participar de um vídeo Que o ajudaria a ficar mais reconhecido Porém na prática ele se sentiu ofuscado pela presença da sua mãe O que o deixa triste Mas logo percebe que foi ela quem sempre o apoiou desde muito pequeno Pois é Qual era o momento de ele apoiar ela Afinal ela estava novamente tentando quebrar o recorde de velocidade sobre a água Mas acaba tendo a mesma câimbra em sua mão Porém dessa vez ela teria a ajuda do seu filho para terminar a prova E assim eles finalmente se entenderiam E o Kiki faria uma exposição em homenagem a sua mãe Que claro ficou muito feliz E outra pessoa que ele também acabaria ajudando Seria sua irmãzinha Brianna Que apesar de ser uma babaca com ele Ele a ajuda a fazer acrobacias incríveis Para ela conseguir ganhar um concurso de beleza Continua escroto Boa sorte lá Continua muito escroto Que isso estava na índole do Kiki Ele sempre superava os seus maus entendidos para ajudar aqueles que estavam à sua volta Como quando seu primo Kyle retorna no Natal E mesmo ele sendo um insuportável Ele percebe que aquele evento familiar era muito importante para ele Assim ele tenta encontrar um presente Mas acaba não conseguindo Por fim o maior presente que ele poderia dar Seria descer uma montanha com um trenó que o seu próprio primo fez Afinal viver aventuras com ele era o presente Atestado de outro E ele também acaba ajudando o Gunter Quando ele tem que passar por um ritual familiar Para finalmente se tornar um viking O Kiki acaba em uma dualidade Porque o Billy Stamps acaba o convidando para uma performance Mas no final é o próprio Billy que o ajuda a chegar a tempo para a cerimônia E ajudar o seu amigo a concluí-la com maestria E até mesmo acaba ajudando o seu irmão Brad Mais do que uma vez Com os relacionamentos bem complicados Que ele acabava se metendo No primeiro ele estava sendo o ab... Quero ter uma vida igual o Kiki Melhor você parar por aí Ah Não Melhor não Eu falei que você deve passar dos 30 Uma vida dele e você não passa dos 20 Agora você tem só dois para isso É não Abusado e usado E depois ele só precisava de uma higiene pessoal mesmo E por fim chegamos aos últimos episódios dessa série Que simplesmente assim como muitas outras animações nessa época Acabou sendo cancelada Mas podemos ter um final meio conclusivo E teorizar algumas coisas que poderiam acontecer no futuro Bom, nesse penúltimo episódio Kiki passa dia e noite treinando Para tentar se equiparar com seus ídolos E o seu sonho é fazer uma acrobacia junto com eles Porém como ele estava bem cansado O Gunter aconselha que ele deve dormir Só que dois obstáculos entrariam na vida dele O seu primo Kyle E a sua fã maníaca Jack Que começam a discutir para ver qual dos dois é o fã número um do Kiki Qual dos dois é o maior Fazendo uma grande festa temática Em que muitos personagens principais e secundários acabam aparecendo Só que o Kiki apenas queria dormir Então ele entra no seu quarto e pede para que ninguém acorde ele em hipótese nenhuma E é justo nesse momento que seus ídolos chegam querendo fazer uma acrobacia junto com ele Só que o Kyle e a Jack Que sacanagem E fala que ele não queria ser acordado E assim eles acabam indo embora Deixando em aberto esse sonho que o Kiki queria realizar Que sacanagem cara São todos os heróis Basicamente Que acaba sendo dado pela Kendall já na sua forma adulta Mas vamos lembrar que isso é o sonho Que isso meu irmão Tá, deixa de prova Então podemos teorizar que é o desejo dele eles ficarem juntos no futuro Algo que provavelmente aconteceria se a série tivesse sido continuada Mas por fim acaba sendo revelada que essa Kendall adulta Era na verdade o Kiki com o Gunter disfarçados Que por fim acabam com os planos do Sobrio E o Kiki quando acorda percebe que está compartilhando esse sonho com seu irmão E assim acaba o último episódio de Kiki Butovsky Uma série que com certeza foi cancelada injustamente Completamente Os seus verdadeiros fãs ainda tem uma pequena esperança de que essa série seja renovada um dia Mas até lá tudo o que nos resta é esperar E quem sabe um dia eu não volto para atualizar essa história Então muito obrigado Ô Fih, muito obrigado pelo seu vídeo Pra quem não conhece, olha a história Barra conversa tu Não é cartunizando, não tem nada a ver com ele, tá Eles mostram a história completa de vários desenhos É uma coisa bem completa Se você quer um resumo de algum desenho Se você não sabe a ordem cronológica Ele te conta de forma até bem resumida Tipo jogos de fãs, time do universo Eu gosto dos vídeos dele, mas Tem coisa que não me interessa Tipo Sendokai-Chin 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 Visite se vocês tiverem interesse Mas é triste que Kiki Butovsky não tenha sido Renovado É uma coisa que realmente Fazia muito sentido Era muito bom Música Música Legenda Adriana Zanotto